Música Boa noite, acompanhe os destaques do Jornal Regional desta quinta-feira. Gangue da Dinamite ataca novamente em Araucária. O presepe do Costeira será inaugurado na semana que vem. Mato toma conta de terrenos do bairro Fazenda Velha. Gerdau anuncia que vai suspender por tempo indeterminado a produção de aço e laminados na unidade de Araucária. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. Policiais civis desmantelaram uma quadrilha de roubos de carros em Fazenda Rio Grande. Cinco pessoas foram presas. Com o quinteto, os policiais apreenderam três veículos roubados. Um Astra, um Ford Fiesta e um Renault Sandero. Além de uma arma de fogo com numeração suprimida e dez munições. E diante da desaceleração do consumo de aço no país, a Gerdau informou que vai fechar a fábrica de Curitiba e suspender a produção de aço e laminados na unidade, na Siderúrgica Guaíra, em Araucária, a partir do final de novembro. Segundo os sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba, cerca de 370 funcionários trabalham nas unidades de Curitiba e Araucária. A informação do sindicato é de que apenas a unidade de corte e dobra de aço da unidade de Araucária deve continuar funcionando com 30 a 40 trabalhadores. A empresa não confirma o número de funcionários que serão desligados. De acordo com a Gerdau, a transferência da produção de aço de Araucária será temporária e deve ser retomada quando houver recuperação dos níveis de demanda no mercado brasileiro. E o valor das novas tarifas cobradas pelas concessionárias responsáveis pelas rodovias do Paraná será divulgado no fim da semana que vem. O Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, o DR, tem até o próximo dia 27 para validar as novas tarifas do pedágio apresentadas nesta quarta-feira pelas empresas. Os novos preços passam a valer a partir de 1º de dezembro, mas ainda não se sabe qual o valor do reajuste. Em 2013, as tarifas subiram em média 5,72%, valor próximo da inflação da época. Veja a seguir. Mato toma conta de terrenos do bairro Fazenda Velha, em Araucária.